E aí pessoal do YouTube, eu sou o Andrei e sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. O vídeo de hoje é com o Razer 50 Ultra, eu vou falar de gestos. Mas antes pessoal, eu vou atropelar todo mundo aí de gestos, aí eu vou falar da central de controle que todo mundo tá pedindo pra falar, da nova central de controle que chegou aí pros aparelhos da Motorola. Olha só, nós temos aqui a central de controle, eu chamo de painel de notificações, mas isso aqui chama central de controle. Ela é nesse estilo, eu nunca gostei desse estilo com esses botões aí enormes assim, compridos, né? Então eu achei isso aqui muito feio desde o primeiro momento. E tem outros aparelhos, outras marcas que adotam o mesmo padrão aí, que seria um padrão Android isso aqui, tá? Eu nunca gostei disso aqui. Mas a Motorola, ela traz uma reformulação na central de controle, tá? A gente já vai falar dos gestos. Como que faz pra alterar essa central de controle? A gente vem aqui em configurar, tela inicial e de bloqueio, central de controle, tá? Nós temos aqui o estilo clássico e o estilo moderno. Olha só, a gente clica no moderno e mudou a central de controle, né? Olha só agora como que é a central de controle. Nós temos vários ícones aqui, certo? E também temos aqui parte de dados móveis, som, brilho. Nós temos reprodução de música e os atalhos como a gente já conhece aí. Nós temos aqui um capturar tela, modo noite, gravador de tela, certo? Nós temos o NFC, microfone, tá? Então nós temos diversos aí, diversos atalhos aí, ó. Leitor de QR Code. Então temos diversos atalhos que a gente pode ter agora aí em um só lugar, né? Então essa aqui é a nova central de controles que tem aí o aparelho. E falando agora em gestos. Esse também é um gesto, né? Você puxar aqui a nova central de controles, né? Isso é um gesto. Vamos agora aqui, pessoal, em configurar. Nessa parte de configuração nós temos aqui gestos. Clique em gestos e vamos falar aqui de alguns gestos que tem aqui, que eu acho bem interessante. Alguns são clássicos, conhecidos. O modo de navegação tem mostrado aí a sua força. Muita gente tem gostado muito da navegação por gestos, porque desaparece, né, com os botões virtuais, tá? E você também pode ocultar aqui a barrinha também, ó. Certo? Em alguns outros aparelhos e outras marcas não é possível ocultar essa barra. Aqui na Motorola, sim, é possível você ocultar. E também você pode aumentar a sensibilidade nas bordas também. E você pode desativar o assistente do Google, tá? Aqui na parte dos três botões, o que nós temos? A inversão dos botões. Isso aqui o pessoal queria muito isso. E a Motorola também está trazendo aí para alguns aparelhos dela essa inversão dos botões, tá? Bacana isso. Temos também aqui, ó, no modo de navegação nós temos a barra lateral, que é essa barrinha que já está ativada. Está bem pequenininha aqui, bem escondidinha aqui a barrinha aqui, ó. Eu puxo, eu puxo a barrinha e ela já está aqui, tá? Então essa é uma barra lateral, que eu chamo barra lateral inteligente, tá? Você pode desativar ou ativar também. E você pode configurar os atalhos da barra. Temos um outro modo que é deslize para dividir a tela. Ele divide a tela no meio, você está no aplicativo, você tem que estar no aplicativo. Você faz esse gesto aqui, ele divide a tela ao meio e você executa o segundo aplicativo logo abaixo, tá? Captura a tela com três dedos, isso aqui é o clássico, só você clicar, ele já captura a tela aí com três dedos aí para você. Isso aqui é o que o pessoal mais adora, essa captura, a mais simples de todas, né? Aperte o botão ligue e desliga duas vezes para iniciar a câmera. Ligue e desliga duas vezes, ele inicia a câmera para você. Também temos aqui, aperte o ligue e desliga e eu mantenha pressionado. É o assistente digital, mas muita gente não gosta disso, eu mesmo não gosto. Eu quero que apareça aqui para desligar, o menu desligar. Então é aqui que você mexe, gente. Você vem aqui nessa parte e coloca, ao invés de assistente digital, menu desliga. Olha o que acontece. Agora isso aqui é vida, gente. Olha só. Isso aqui é vida. Então isso aqui é bem legal. Você alterar, se você não gosta, você já faz isso, tá? Temos também aqui, pessoal, o acesso rápido. Você dá dois toquinhos no aparelho, na parte de trás do aparelho, ele faz uma ação. Aqui no caso, como eu estava testando a parte de captura, foi isso que ele está agora aqui, ó. Mas geralmente vem gravador, você pode colocar em outras opções. Eu coloquei aqui em capturar tela, para justamente fazer o teste, ó. É nessa região aqui que você vai dar os dois toquinhos, tá? E não aqui na parte da tela, ó. Olha lá, ele tirou o print aí, para nós, tá? Também temos aqui, ó, câmera instantânea. Você faz esse gesto aqui, ele ativa a câmera instantânea. Novamente, ele inverte a câmera para você, ó. Certo, gente? Temos também aqui, a parte da lanterna. Olha só. Cadê? Lanterna rápida. Você faz duas vezes. Essa maneira aqui, ó, ele ativa a lanterna. Duas vezes, ele desativa. Certo? Que é o agitar duas vezes. Essa aqui, é a parte onde nós temos a maioria dos gestos. Mas, se você quiser entrar numa parte mais interativa do aparelho da Motorola, nós temos aqui, na parte da pasta da Motorola, nós temos aqui o moto. Aqui no moto, você vem nos três pontinhos em cima, e nós temos gestos. Olha só. Aqui, nós temos um resumo, né, do que são esses gestos. Lá tem mais gestos, tá? Mas aqui, você tem tudo agrupado em um só aplicativo, né? A parte de gestos, tela inicial, personalização, moto secure, dicas e tudo mais, né? Então, aqui, você encontra muito mais recursos. Lá, é na parte da configuração do aparelho, e aqui, é através do aplicativo. Mostrando pra vocês que existe uma segunda maneira de acessar alguns gestos do aparelho. Também temos aqui, pessoal, olha só. Últimos aplicativos abertos. Olha só. Você pode navegar pelos aplicativos. Aqui, nós temos, na setinha que temos aqui, no ícone, nós temos aqui, ó, dividir app pra cima. Isso aqui, também, você consegue fazer, tá, gente? Essa divisão de apps. Você clica no meio, você clica no meio aqui, você inverte os apps de lugar. Olha só. Agora, aqui, nós temos o pessoal com app duplo, né? Pra cima, você fecha todo mundo. Você também pode bloquear esse aplicativo pra, na hora de você fechar todo mundo, não fechar ele. E você também tem a opção de pop-up. Só que a opção de pop-up, ele não tá conseguindo abrir aqui. Deixa eu ver se ele vai conseguir agora abrir aqui a opção de pop-up. Tá aqui, ó. Nós temos a opção de pop-up. Olha só. É um aplicativo suspenso, tá? Você também encerra aqui, certo? Então, também temos esse gesto aqui, nos últimos aplicativos abertos. Você também tira print, né? Com os aplicativos que estão aqui. E no final, você pode limpar tudo. Ou aqui, logo no primeiro, também pode limpar tudo. Pessoal, espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Se gostou, seu joinha, não deixe de se inscrever no canal. E tocar no sininho pra receber as notificações. Obrigado, até mais. Falou, pessoal. Fui! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.